Caderninho da Bel, com Bel Pessy. Muito bom dia pra você, Bel Pessy. Bom dia, Milton, e bom dia, ouvintes. Qual é a sua história de hoje? Vou contar uma história da época da faculdade, que me marcou bastante. Eu tenho uma amiga muito querida, que é dois anos mais nova, então ela começou a faculdade quando eu já estava no meu terceiro ano, né? E ela tinha uma trava em relação a programar. Ela era fascinada por programação, né? Eu fiz ciência da computação, então muitos dos meus projetos eram programar computadores. E eu via que ela era fascinada com isso, só que ela tinha uma trava, ela tinha medo. Ela olhava praquilo e falava, nossa, como você está fazendo esse projeto? Eu acho que eu nunca conseguiria fazer isso, eu não gosto muito de matemática, não gosto... E eu falava, olha, não se prenda porque você não gosta de uma coisa ou outra. Programar é muito mais do que isso. É aprender a pegar um problema complexo e grande e quebrar em problemas menores e resolvíveis. Então eu até falei, eu sou adepta da filosofia de que todo mundo deveria aprender a programar na vida, né? E eu comecei a encorajá-la. Eu falei, faz um curso, faz o curso o mais introdutório possível, né? E ela tinha uma trava, ela falava, não, eu não vou conseguir. Eu falei, faz, eu te ajudo em todas as lições, eu estou aqui contigo, né? E ela começou a fazer e ela era muito boa naquilo, ela não sabia, ela era muito boa naquilo. Pra mim começou a ficar impressionante o quanto, claro, ela não sabia as mecânicas de como programar. Mas essa mecânica de quebrar um problema maior em problemas menores, fazer o design da solução, a arquitetura, ela é incrível, ela é incrível. E eu falei pra ela, comecei a encorajar que toda vez que ela não sabia alguma coisa, ela pedia ajuda, eu ajudava. E não só eu, todo mundo no nosso dormitório, que a gente morava lá no dormitário junto, começou a ajudar. E sempre encorajava. E quando ela fazia algumas coisas, a gente celebrava. Que legal, parabéns por ter feito, nossa, ficou show. Quando a Fórmula não estava conseguindo fazer, a gente falava, o que você fez até agora? Mostra aí pra gente. Então a gente estava feliz com cada vitória. Bom, resumindo a história, hoje ela é uma das melhores programadoras que eu conheço. Ela é incrível. E o que eu anoto no meu caderno aqui, eu que não entendo nada de programação? O que ficou muito claro pra mim é o quanto pequenos encorajamentos, se forem feitos de forma genuína e verdadeira, podem mudar uma vida. Às vezes essas travas são psicológicas. Claro que nesse caso específico ela era realmente muito boa nisso e não sabia. Mas se a gente não tivesse encorajado, ela ia ficar sempre dentro daquela trava psicológica. Então quando você encontrar com alguém que tem alguma trava, antes de tirar qualquer vontade que ela tenha de fazer isso, encoraja. Se a pessoa correr atrás e cada vez crescer mais, ela vai conseguir se tornar muito bom naquilo. Claro que é uma combinação entre o que a pessoa faz e o que o ambiente ao redor faz pra ajudar também. Mas pelo menos nesse caso fez toda a diferença pra ela. Ou seja, encorajar as pessoas, mas de forma genuína e verdadeira. É o que eu acho que vale muito a pena. Se você teve uma história dessas também, conte pra nós. Caderninho da Bel, arroba cbn.com.br Até mais Bel. Até mais Milton. Tchau, tchau.